A nossa história, vamos espreitar. Como havíamos prometido e anunciado, vamos fazer esta noite o balanço das eleições cujos resultados definitivos só ontem foram conhecidos. Para isso, temos connosco no estúdio António Galhordas, do MDP, Otávio Pato, do Partido Comunista, Rui Machete, do Partido Popular Democrático, Dr. Salgado Zanha, do Partido Socialista, Fernando Piteira Santos, da Comissão Nacional de Eleições, João Medina e Álvaro Melo e Sousa, ambos professores e sociólogos. Imagino que está numa bicha de autocarro, numa bicha proelétrica, e que atrás alguém, outro cidadão, constipado, espirra em cima de si e espirra desagradavelmente. Pois foi essa a situação que nós criámos. Foi a situação que criámos com a ajuda de Manolo Belo, que continua cara, não, mas o nome merece porque ele esforça-se bastante e está na razão também do êxito destes nossos apanhados. Não era fácil, de facto, fazer aquilo na RTP, porque as pessoas responsáveis na altura não acreditavam tanto que o comportamento do português, do português médio, fosse de facto aquele. Na altura, na RTP, chegou até a pôr em perigo o próprio programa, porque eu disse, ou há aquela rubrica ou não há programa. E foi um pouco assim que houve apanhados e houve tal e claro. Com esse constipo, o que é que toma para curar a constipação? Antibióticos. Não, ao comer, ela só toma os fracos. Não gostas de sapatos? Não. Tu não eras capaz de falar então com um sapato? Com um sapato, não, nunca. E com uma bota? Com uma bota, sim. O próximo convidado está muito longe de ter uma tarefa fácil numa sociedade como a sociedade portuguesa. Estamos, enfim, estamos aqui numa mesa quase de paloratório. Sim, muito bem. Das tais cadeias que o senhor também dizia que tinham que acabar, como é que é possível? Quando diz, é uma coisa que muita gente o entende mal, quando o senhor diz educar, essa palavra horrível, não é que o senhor seja contra a educação, é pela forma. Há maneiras de ganhar a vida, de ganhar prémios, de dar nas vistas, de ser conhecido lá na rua, de ser mais popular entre os amigos. Mas isso não é fama. Não é fama estar aqui, não é isso. Acho que o que é importante, e se por isso se é famoso, é transformar aquilo que tocamos ou aquilo que fazemos, é procurar dar-nos uns aos outros. Tchau. Tchau.